Quanto às palavras, Edu, não necessitava eu falar aqui agora, né? Mas, então, boa tarde a todas e todos. Nós da equipe da Laceiro nos sentimos muito felizes e orgulhosos de termos convivido com vocês nesses dois dias da Laceiro Summit 2022, que é o congresso mais importante da indústria latino-americana do aço. Foi uma enorme satisfação voltarmos a nos reunir presencialmente aqui em Monte Rei, depois de três anos do nosso último encontro, que foi em Buenos Aires. Então eu começo fazendo um agradecimento muito especial a toda a equipe da Laceiro, a equipe do Canaceiro, pela dedicação, pela energia com a qual prepararam esse evento. especial, Máximo, Davi, pelo apoio de Térnio e de Aceiro, na visita, no jantar, na cena. Então, muito obrigado. Eu agradeço também a todas as pessoas que trabalharam nesse evento. Talvez a gente aqui, assistindo as palestras, os painéis, a gente não faz ideia de quantas pessoas trabalharam aqui. Foram mais de 100 pessoas que trabalharam aqui. Pessoas que estão aqui do lado, nos ajudando, nos apoiando. Então eu queria fazer um agradecimento muito especial também, Edu, como tu fizeste, para todas as pessoas que fizeram acontecer. Queria também fazer um agradecimento especial a ti, Eduardo, que muito bem nos conduziu nesses dois dias. Como vocês puderam ver, o Eduardo é um entusiasta do tema de pessoas, que a gente debateu bastante aqui esses dias. Ele me presenteou com o livro dele chamado People First Leadership, Chief Emotions Officer. Então, Edu, muito obrigado. Obrigado por ter resumido também, no final de cada painel, no final de cada bloco, o que me poupa muito tempo aqui de não ter que fazer isso novamente. Então, espero que vocês tenham anotado aí os tips do Eduardo e possam utilizá-los a partir de amanhã. É importante agora, como o Eduardo comentou, que todos nós sigamos com a reflexão do que nós aprendemos aqui esses dias, que a gente possa compartilhar o que nós aprendemos junto aos nossos times. Não sei se vocês se lembram, quando o Andrés Malamude falava com a gente, ontem pela manhã, ele fez uma brincadeira, uma piada, uma broma, na qual ele diz, eu tenho duas coisas para dizer. Uma positiva, sobre as oportunidades na América Latina, e uma negativa, que está na mão de vocês. Então, o Andrés não confia muito que nós temos capacidade de executar aquilo que está nas nossas mãos. Então, acho esse teu comentário, Edu, muito importante, assim, não podemos sair daqui e esquecer o que nós debatemos nesses dois dias. É importante que a gente dê continuidade e transforme esses debates em planos, em ações, porque, de fato, a gente não pode mais adiar o nosso protagonismo, como empresários e líderes que somos, na implantação de soluções para os problemas urgentes que a nossa sociedade enfrenta, e para os quais o aço é parte fundamental dessa solução. A gente teve aqui, durante esses dois dias, muito espaço para a gente discutir a cooperação entre as empresas atuantes do setor, para a gente ampliar as nossas conexões, a gente potencializar a troca de experiências e ideias entre os múltiplos atores que aqui tiveram presentes, desde os nossos fornecedores, parceiros, nossos clientes, frente aos desafios que o mercado global tem nos apresentado. Então, como comentei, a gente precisa traduzir isso tudo em ações. A gente falou aqui muito em pessoas esses dias, falamos em educação e inovação, eu também não queria perder essa oportunidade para parabenizar todas as participantes, os participantes, em especial os três projetos vencedores da 15ª edição do Prêmio Desafio Laceiro 2022, para os graduados em Arquitetura. Os vencedores, como vocês podem ver nas imagens que estão sendo projetadas aqui no telão, elas foram iniciativas da Argentina, do Brasil, do Chile. Então, fica o meu reconhecimento aos vencedores e aos participantes desse desafio tão importante. Foram desafios relacionados à dessanalização de água, logística, pontes, materiais. Só para lembrar que o desafio Laceiro, ele reuniu em 2022 900 participantes de todos os países da América Latina. Foram divididos em quase 300 equipes. Então, eu destaco que esse ano, o concurso, ele teve como objetivo incentivar o aprendizado siderúrgico na América Latina e promover projetos de tecnologia, de inovação, que estão alinhados com os objetivos da OCDE. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todas e todos pela participação. E já deixo aqui o meu convite para que a gente possa se reunir novamente no próximo ano, em 2023, no próximo Congresso do Laceiro, que será na cidade de São Paulo. Então, novamente, obrigado e nos vemos em breve. Um abraço.